Tune em Salt Car, é dia 15 de maio do Enguacho Pé. Presença, Hungria Hip Hop, as Pequeninas do Funk. Tenha seu celular protegido e personalizado com imagens mais que especiais. Envie agora mesmo sua foto pelo WhatsApp e personalize sua capinha nas lojas Camelô. Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria. Pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 3552-0111, aberto de segunda a sábado até às 8 horas da noite. E aos domingos até o meio-dia. Nesta semana o vereador João Paulo Calique Ferraz procurou nossa produção para falar de uma matéria que foi ao ar no dia 10 de março. Onde o professor Elton Santos realizou uma denúncia ao Ministério Público envolvendo os vereadores com relação ao concurso público da Câmara dos Vereadores. Com relação ao concurso que eles disseram que os vereadores estão fazendo maracutaia para colocar padrinhados políticos e pessoas da nossa confiança. Eu acho que nós estamos manipulando o concurso para isso. Eu tenho a dizer à população de Gosto Pé que eu como vereador não tenho acesso ao concurso, não tenho acesso à empresa que está fazendo o concurso. Existe uma comissão interna de técnicos da Câmara que estão cuidando disso juntamente com a empresa que fará o concurso. Eu e nem outros vereadores não tenho ligação com esse concurso. Então é uma acusação infundada. Eu estou à disposição da população de Gosto Pé para estar respondendo eles pessoalmente sobre isso. Então os vereadores aí não teve votação se ia ter ou não o concurso público e isso aí não ocorreu? Não, de forma alguma. Não teve votação para isso, não. É a mesma coisa igual ao concurso da Prefeitura. Tem uma comissão que está analisando, tem um concurso aqui da Câmara. Então os vereadores aqui em si a gente não tem nada a ver com a parte técnica nem com a comissão de concurso, não. Diferente do que foi vinculado, até porque isso daí vai ser feito numa prova, veio de fora. Então é uma empresa séria, entendeu, que está fazendo isso. Isso não tem nada a ver com o vereador e eu agradeço o espaço aí que você está aberto para a gente estar informando a população sobre isso. Qual é a comissão responsável e quem são os responsáveis por ela? Bom, Ayrton, a comissão são técnicos aqui de dentro da campo, funcionários concursados. Lembrando que quem está na comissão não pode prestar o concurso. Quem está na comissão não pode prestar o concurso. Agora, o nome das pessoas, eu também não sei os nomes das pessoas. É uma coisa interna deles aí. A empresa, eu também, eu estou tão por fora dessa questão do concurso que eu fiquei indignado em falar, e eles estão falando isso, que eu estou manipulando o concurso, que outros vereadores estão manipulando, porque a gente não está nem a data, para te falar a verdade, porque é uma coisa interna. Quem está na comissão não pode fazer o concurso. Então, é basicamente isso. Vai ser um concurso, com certeza, vai ser um concurso limpo, como o da prefeitura. Eu acredito que será um concurso limpo, não vai ter problema. É uma empresa séria, a prefeitura é o IBAN. E hoje, o MEC, eles batem muito em cima dessas empresas que fazem esse tipo de concurso. Agora, falar que a gente está manipulando, eu não tenho conhecimento. Se está manipulando, ainda não me ensinaram a manipular. Uma outra pergunta. Existem funcionários contratados e com o concurso, eles serão dispensados e passarão para o local deles, para o lugar deles, os concursados, é isso? É, segundo informações que eu tenho, é para isso. É basicamente o que está, é similar ao que está acontecendo na prefeitura. Por exemplo, a Câmara precisa de um advogado concursado, não tem, porque o que tem é assessor do presidente. Então, está faltando cargos aqui, se não me engano, às vezes eu estou falando, às vezes está faltando um contador que uma pessoa que é técnico, está fazendo, e contabilidade está fazendo essa parte. Então, está faltando esses cargos que estão em vacância. Rotary Club Cafezais realiza seu primeiro projeto O Pé na Faixa, conscientizando motoristas e pedestres em relação à faixa. Faça sua parte e a mudança começa por você.